Olha, uma rede de lojas de sofá, diferente dessa quadrilha agora, porque essa quadrilha na verdade eles montaram um esquema para roubar sofá. Eles já fizeram, já foram três vezes nas últimas semanas ali, agindo da mesma maneira. Eles chegam com o caminhão, param, estouram a porta e o alarme dispara e eles não estão nem aí e começam a fazer a limpa na loja. A câmera externa mostra quando os ladrões chegam de caminhão. O motorista manobra e para bem perto da porta. A outra câmera, instalada dentro da loja, mostra os dois do lado de fora. A dupla olha o movimento da avenida para ver se tem alguém por perto. Em seguida, o bandido de camisa listrada estoura o cadeado e arranca uma corrente que estava enrolada na maçaneta. Na sequência, o de camiseta preta força a fechadura e arromba a porta. Nesse momento, o alarme dispara, mas os dois parecem tranquilos. A dupla vasculha a loja e começa a observar os sofás. Definidas quais são as peças que serão furtadas, eles tiram as almofadas de cima e erguem o primeiro sofá. A peça que pesa cerca de 30 quilos é colocada facilmente no caminhão. Os dois voltam e levam o sofá que estava ao lado, um modelo parecido. Eles ainda retornam e levam o terceiro sofá, que estava mais próximo da vitrine. Os dois ainda voltam pela última vez. O ladrão de camiseta preta rouba um celular. O outro pega algumas almofadas. A ação dura cerca de cinco minutos. O furto foi às seis da manhã, antes do expediente. A loja fica na zona sul de São Paulo. Os três sofás valem sete mil reais. Mas esse não foi o único furto. Em menos de dois meses, os ladrões invadiram outras duas lojas da rede. Os dois outros furtos foram muito parecidos com o último, registrado pelas câmeras de segurança. A suspeita é de que, primeiro, os ladrões visitaram as lojas para observar o ambiente e voltaram depois para levar as peças. Eles agiram como se fossem na loja deles mesmo. Parecia que, enfim, estávamos em casa. O prejuízo total chega a 35 mil reais. As imagens do circuito de segurança já foram repassadas para a polícia, mas, por enquanto, ninguém foi preso. A suspeita é de que os mesmos bandidos cometeram os três furtos. A gente acredita que é uma quadrilha que está se especializando na rede. Até mesmo pelas três situações, que foram três roubos, né? E dentro desses três furtos, em situações muito parecidas, muito semelhantes. Para evitar novas ações dos bandidos, a segurança particular foi reforçada.